Os primeiros passos para entrarmos no mundo das opções binárias é entendermos de onde vem o gráfico usado para fazermos as negociações em opções binárias. Com este entendimento, é possível te explicar os dois mercados que acontecem nas opções binárias, ou seja, mercado aberto e mercado OTC. Então, vamos entender de onde vem o mercado aberto que usamos em opções binárias para depois explicarmos o mercado OTC. O gráfico utilizado em opções binárias, em dia que o mercado está aberto, é o gráfico de Forex. E como este gráfico surge? Para eu te dar esta resposta, primeiro tenho que te explicar o que é Forex. Forex é o câmbio de moedas ou troca da moeda de um país para a moeda de outro país. É o mercado de negociações de moedas estrangeiras. E o que é mercado? É a troca de dinheiro por um bem ou serviço que você precisa. Então, a pergunta é, quem movimenta este mercado? Quem negocia estas moedas? O mercado Forex nasce para facilitar o fluxo monetário que se deriva do comércio internacional, ou seja, importação e exportação. Governos, empresas privadas e pessoas comuns compram e vendem moedas para negociarem com outros países. Se o Brasil, por exemplo, quer comprar petróleo, o Brasil usa a sua moeda, que é o real, para comprar dólar. E depois usa o dólar para comprar a moeda do país que vende o petróleo. E em posse desta moeda, o Brasil paga a negociação de conta. Isto quer dizer que o dólar é a potação central. Logo, todas as negociações do mundo em moedas diferentes passam pelo dólar. Os bancos também compram e vendem grandes quantidades de moedas todos os dias. E as pessoas também o fazem. Por exemplo, para fazer uma viagem para outro país, você vai à casa de câmbio, usa a sua moeda, no nosso caso, o real, para comprar o dólar. E o dólar compra a moeda do local, do país que você deseja ir. Todas essas negociações que acontecem no mundo de compra e venda de moedas geram o gráfico de negociação do Forex. E este gráfico é usado em opções binárias em dias de mercado aberto. Ou seja, fora de OTC, fora do mercado fechado. OTC é um mercado produzido pela corretora oriundo de negociações entre traders, que funciona quando o mercado Forex está fechado. Logo, OTC não gera gráfico oriundo do Forex, e sim gráfico produzido pelas negociações entre os traders. O gráfico produzido pelo mercado Forex não pode ser manipulado, pois ele é um mercado interbancário com todos os bancos do mundo interligados. As negociações estão acontecendo na rede, e isso torna impossível a manipulação deste mercado. Para se ter uma ideia, o mercado Forex movimenta de 5 a 7 trilhões de dólares por dia, enquanto a Bolsa de Nova York movimenta 22,4 bilhões de dólares por dia. A Bolsa de Tóquio movimenta 18,4 bilhões de dólares por dia. E a Bolsa de Londres movimenta 7,2 bilhões de dólares por dia. Veja a diferença do mercado Forex para os mercados das Bolsas de Valores aqui apresentadas. O mercado Forex abre domingo às 22 horas e fecha sexta às 22 horas do horário de Londres. Não é do horário brasileiro, é do horário de Londres. Com esse conhecimento que acaba de receber, você pode verificar que operar em opções binárias no mercado aberto, ou seja, com o gráfico oriundo do Forex, é mais confiável cooperar em opções binárias com o mercado fechado, ou seja, o mercado OTC, oriundo das negociações entre os traders. Finalizando, o gráfico em dia de mercado aberto, oriundo do Forex, usado em opções binárias, é altamente confiável. O gráfico em dia de mercado fechado, oriundo das negociações entre traders, chamado de OTC, usado em opções binárias, não é totalmente confiável, pois pode ser manipulado. Não é que seja, mas pode ser manipulado. Agora, cabe a você decidir em que mercado vai operar. Se vai operar nos dois mercados, ou se vai operar apenas no mercado aberto. Até a próxima aula.